O que? Não sabe falar português? Como que não sabe falar português? Hã? Não, não, não dá, não dá, não dá. Eu tô cansado, tudo bem? Desculpa, gente, desculpa, que eu tô aqui vendo o show da Violeta no Brasil, entendeu? E o elenco não sabe falar português! Como que não sabe falar português? Como que o elenco me lembra um país que não sabe falar o idioma? Todo mundo vai ter que falar português! Aqui se fala português, meu filho, não é espanhol, entendeu? Todo mundo vai ter que falar português. Eu já te atendo, já te atendo. Agora vocês vão ver como que o elenco fala português. Meu nome é Martina. Por favor, uma mesa pra dois. Você aceita cartão de crédito? Como chego ao aeroporto? Oi, você pode me mostrar a dama disso no mapa? Como que não sabe falar português? Como que o elenco vem pra um show no Brasil e não fala português? Vamos a jogar um jeito nisso. O próximo Mundial no Brasil, México vai ganhar o Mundial. Não, não pode ser. Espanha, Espanha, rá, 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 vai ganhar o Mundial. O que? Maradona é melhor que Pelé. Brasil é maravilhoso. Mítico. Não fique triste com as despedidas. As despedidas são necessárias para os reencontros. Não estou entendendo. Como que não? Aqui estamos no Brasil. Eu adoro o Brasil. E agora com a gente, o público é incrível no cenário, energia no palco. Eu adoro muito. Um beijo para todos nós. Obrigada por todo o amor Brasil. Amo vocês.